Mas amigos, mais uma vez eu estou aqui para fazer um apelo, para fazer um pedido a você. Ao meu lado está o Clóvis, que tem 42 anos. Ele era casado com a Lidiane, que era técnica de enfermagem, trabalhava aqui na UPA, mas que em 2018 veio a falecer, deixando três filhos órfãos. E entre elas, a pequena Isis, que foi diagnosticada com quatro anos de idade, com câncer, com linfoma. E o Clóvis, ele é um profissional da área que trabalha na instalação de ar-condicionado. E além de ter tido a perca da companheira em 2018, ficou sendo pai e mãe dos três filhos. E agora é uma luta pela vida da sua filha, a pequena Isis, de quatro anos, que está sendo acompanhada lá na Associação Perterpan, em Fortaleza. Vou me lembrar, que até aqui, tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O Clóvis está aqui do meu lado e eu quero fazer esse apelo a você. Talvez você, na sua casa, nesse momento, deve ter aí uma criança correndo pela casa, correndo pela rua, brincando, e você alegre de que é uma criança danada. Pois é, essa criança transborda de saúde, mas a filha do Clóvis, nesse momento, luta pela vida, diante de um tratamento difícil, dolorido, tanto para ela, quanto para o paciente, quanto para ele, como pai. E eu estou aqui para fazer esse pedido, em nome do Clóvis, do pai da pequena Isis, se você puder ajudar, contribuir. A pequena Isis, ela precisa e necessita de uma alimentação especial, e além de fralda, medicações, porque existem algumas intercorrências nesse tratamento, e constantemente ela é hospitalizada, fica internada, e a todo um custo de combustível e da logística, para que possa se dar essa atenção necessária para essa criança. E eu quero pedir aqui de todo o coração, estamos às vésperas do Natal, fim de ano, você tem a chance e a oportunidade de fazer para uma criança essa necessidade desse pai estar aqui. Eu vejo a atitude do Clóvis de me procurar, e pedindo essa ajuda, é constrangedor a gente pedir, mas por um filho, para você que é pai e mãe, a gente faz qualquer coisa. Eu sei exatamente que você está me entendendo. Então, esse número do Pix que aparece aí na tela, você tem a oportunidade, por menor que seja o valor que você possa contribuir, que você ajude a pequena Isis, ela certamente ficará muito agradecida, em breve quero estar gravando com ela, para que ela possa agradecer a você, que de alguma forma contribuiu nesse momento difícil em que esse pai está passando. Eu estou contando contigo, o número do Pix está aí na legenda do vídeo, o Clóvis tem 42 anos, como já falei, e ele precisa, ele não está podendo trabalhar, porque está dedicando toda a atenção à filha que nesse momento luta pela vida. Como digo sempre, quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui.